Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Então hoje pessoal, vou trazer um mimo. Gente, está muito fofo para vocês. Para você que vai fazer festinha da Patrulha Canina ou apenas da Sky, se for menina. Olha que gracinha, essa linda almofadinha em forma de osso. Olha que gracinha, gente. Imagina você preparar as lembrancinhas que serão dadas na festinha dos seus filhos. Bem bacana, né? Ou então você fazer para vender, pessoal. Olha aí, a possibilidade de uma renda extra. Está super fácil de fazer. Estamos utilizando aqui o feltro e fica uma gracinha. Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e vamos começar. Bom, então aqui pessoal, já estou com o feltro. O que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo, porque eu já vou cortar dobrado, tá? Para sair os dois lados iguais. Eu fiz o molde e passei aqui, ó, para o papelão. Esse molde eu vou deixar lá na nossa fanpage. Então se você for fazer a almofadinha para a festinha da patrulha canina, só passar lá na nossa fanpage. Dá uma curtida e pode estar imprimindo o molde gratuito, tá? Então, ó, pessoal. Vou colocar assim. E vou aqui riscar com a caneta normal mesmo, tá? Então aqui, depois de riscado, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, alfinetes. Para não correr o risco de sair do lugar. E vou recortar. Bom, então aqui eu já cortei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar essa parte aqui, que foi a parte onde eu risquei, para dentro. Então vou fazer assim, ó, vou botar aqui, assim. E vou aqui novamente colocar os alfinetes. Agora aqui você pode utilizar ou a linha, e vir aqui fazendo o pontinho caseado, ou aquele pontinho bem pequenininho de aliavar. Ou você pode utilizar a cola quente, ou cola de silicone fria. Eu, no caso, eu vou utilizar aqui a cola quente. Vou começar por aqui, porque eu acredito ser mais fácil do que aqui, na hora de encher. Então vou começar por aqui, tá? Então agora, pessoal, o que acontece? Eu já fechei aqui em volta do ossinho, só estou com essa partezinha aqui aberta. Então vou encher a nossa almofadinha. Estou usando aqui aquela manta de silicone, manta de poliéster, né? Depende do local aí, onde você mora, como é chamado. Então vou aqui encher o nosso ossinho. E agora, pessoal, vou fechar aqui, ó, essa partezinha. Por isso que eu deixei aqui, é mais fácil do que se fosse aqui no cantinho. Então agora eu vou começar a fechar aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó, a parte do ossinho, já tá aqui prontinha a base, né? Daí aqui, pessoal, pra fazer o acabamento, eu vou utilizar essa cianinha rosa. Mas você pode utilizar uma rendinha, uma fitinha, tá? Qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa. Então tá aqui, ó, olha que fofurice, pessoal, olha que delicadeza que tá ficando. Bom, daí agora, pessoal, eu vou colar aqui na almofadinha o nome Sky, que é o nome da bonequinha, né, da cachorrinha que estamos fazendo o enfeite. E esse lacinho. O molde dessa letrinha também vou deixar lá no Fazer Arte, tá bom, pessoal? Lá no nosso fanpage. Então vou colar. Então aqui está, pessoal, prontinha a nossa almofadinha, né? Nosso enfeite da Patrulha Canina, da Sky. Achei que ficou bem fofinha. Deixa eu ver o comprimento dela. Ela ficou com 22 centímetros, pessoal. Olha que bacana. Bem legal o tamanho, né? 22 por 14. Bem legal o tamanho, né? Bem fofinha. Eu gostei muito. Espero também que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.